Fala galera, MilitaryCraft com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou ensinar aqui como tirar o lag dos jogos de PPSPP, tá bom? E pra começar já o tutorial, antes de eu começar, deixe seu like e se inscreve no canal se você quiser, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui pra você ter que segurar no jogo Vou abaixar aqui um pouco o volume Pronto, configurações do jogo E você só vai mexer em gráfico, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é resolução da renderização Precisa deixar em 2x PSP, tá bom? Que se você deixar em 1x, vai ficar feio Igual que ela é, renderização do YouTube que fica em 144 Mas você deixa aí em 2x PSP E aqui, resolução da tela Você vai deixar na ativa do dispositivo, tá bom? E aqui no pulo dos frames, você vai deixar em 1 Em 1 Vai botar em número de frames Não bota porcentagem do FPS Bota número de frames Auto Frame Script Essa aqui, gente Eu não entendo muito, mas Você vai deixar essa aqui em 100, tá bom? Você bota em 100 Pronto Esse aqui é outro Você vai botar Ignorar leituras do GPU Vai ativar o Cachê preguiçoso Qualidade das curvas Você deixa abaixo Ou então no médio Eu deixo no baixo Deixa eu ver aqui Esse aqui Você deixa assim Filtragem Anisótrica Você vai Ela fica em 16 Mas você vai colocar em 4, tá bom? Filtragem das texturas Você pode deixar alto Ou linear Você deixa linear Que tira mais lag ainda Resolução menor dos efeitos Reduz artefatos Ela vem desligada Mas você vai deixar O balanceado O agressivo Eu deixo agressivo E é isso, galera Isso aqui vai Ajudar a tirar o lag Não vai tirar totalmente Mas vai ajudar Agora Vamos entrar no jogo Vamos entrar no jogo aqui Deixa eu pular essas cenas aqui Bora esperar Pronto Estou no jogo Como você pode perceber Eu estou gravando E o lag Já não tem tanto lag Assim, né, pessoal? Deixa eu sair pra rua Aí, ó, pessoal Bem normalzinho O jogo não fica Dão bonitão Mas Vai ajudar a tirar o lag E vocês querem ver uma coisa Que eu aprendi, pessoal? Nós sabemos que Nesse GT aqui Você não pode, né? Correr E atirar ao mesmo tempo Mas eu botei um botão Que dá pra fazer isso Aqui, ó Olha que da hora Olha que da hora, pessoal Vai ter alguns lags Porque As pessoas ficam morrendo aqui Aí fica no chão Aí fica acumulando Muita coisa no cenário Mas é isso Se você gostou do vídeo Por favor, deixa seu like E se inscreva no canal E se vocês quiserem Um outro vídeo Ensinando como botar Botões de combo Aqui no PPSPP Deixa aí no comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus Fui 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 Fui